Dica feminíssima no ar e quentíssima. Eu estou aqui para falar do comércio de carnes Alfredo, aquela pessoa que gosta de comer bem, comer com qualidade e na minha mesa não falta Alfredo. Quem me acompanha no Instagram, onde eu dou várias receitinhas, sabe que o que eu estou falando é verdade. Afinal, Alfredo tem produtos de super qualidade, os melhores cortes com preço de distribuidor. Tem melhor? Não tem, não é? Gente, Alfredo já tem mais de 60 anos aqui no Rio Grande do Sul, abastece os melhores hotéis, bares e restaurantes e agora abastece a sua cozinha também. Tem uma boutique de carnes ali na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo, aonde você encontra assim, tudo para o seu churrasco e muito mais, também com preço de distribuidor. E Alfredo tem um sistema de delivery, entrega na porta da sua casa. E o que eu acho bacana na Alfredo é que Alfredo não me faz passar trabalho nenhum, porque os cortes já vêm todos fracionados e embalados a vaco, conforme eu peço para eles. Então, assim ó, fica aqui essa dica quentíssima. Bote Alfredo na sua mesa, que com certeza a sua refeição vai ficar muito melhor.